Música Silico no meu horse e shine Olha Música 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 Se liga, Pixelmon cheio de pokémonzinhos, mano Tem a Lola, tem Galar Eu vou de Subble Eka Galar, mas vocês só reclamam, mano Nunca tá bom pra vocês, véi Vocês sempre reclamam de alguma coisinha Ai, Eka Eu sou o chat do Peter Miro Ai, é ruim isso aqui, ó Isso aqui é ruim, ó O que é isso? O Bruno Butiarati está se aproximando Da minha casa Isso aqui é o meu personagem, galera E a Karkos usa a Nezuko Venha, conheça a casa Uma casinha Sim Eu fiz agora, nos últimos 20 minutos A minha cama é a rosa, né? Se você quiser, vai ser a rosa Tem que achar um lugarzinho com os pokémon Vamos mais pra aqui, tem uma... Um boneiro aqui Tem um ciozinho aqui 32 Eles são tudo no nível muito alto Até tem uma... Uma... Esqueci o nome dessa ovelhinha Aqui, mas... Marip? Marip, só que ela tá... Eu tô de... Tá bom, né? Vai dar bom A Marip level 5 Eu vou tentar pegar Eu não tenho poké... A gente não tem pokébola E agora? A gente vai minerar? Se quiser eu posso spawnar as pokébola pra gente Só começar Bota cinco pokébola pra gente, então Umas poção Nossa, isso tudo? E umas pokébola Porque eu fiquei com preguiça de dividir as poção A gente, provavelmente, não vai gastar tudo Não vai torrar Tá, tá bom Ah, é... Pra quem quer ver meu subble Esse aqui, ó Tô no nível 6 Aprender um water gun Agora sim o nosso subble é usável, galera Agora ele tem um move de special Acho que a gente tem que explorar pra ir pra outros biomas Só vai ser meio difícil sem comida Nossa, é verdade Tem que comer, né? Vamos tentar sair do gelo Vamos pra cá Uhum Peraí, rapidão Rapidão Um segundo Quebrar esse marip aqui na porrada Provavelmente ele não vai ter nenhum ataque elétrico Penso eu Ó Vou levar ele, hein Você queria um marip, né? Eu peguei ele já Não, porque eu ia capturar ele se você quisesse Mas aí eu vou só matar ele mesmo E pegar a experiência Isso E eu peguei carne agora Hum Agora temos carne Peguei Peguei as sementinhas Vou matar marip Carne de ovelha Tem muito marip aqui Você fez um forninho aqui? Fez, né? Dois forninhos Uhum Eu esqueço que é Minecraft também Então a gente tem que comer nesse jogo Pado, vai pra um bioma que tem o água e vai o pan do Mad Carp É, então, tem aqui, mas as águas estão tudo congeladas, mano A gente vai ter que viajar um pouquinho, pra falar a verdade Vamos viajar, então Ah, você vai cozinhar com ele? Só um segundo Vou Quando a gente transforma madeira em tábua, ela dura mais no forno? Eu não lembro Isso é uma boa pergunta Um miniquiu Uhum Ah, 28 Não consigo ver o nível dele Ele tá no nível 28 Ele tá atrás de você, ele é agressivo Eu vou correr muito Oh Que dó, mano Podia tá um pouquinho, o nível um pouquinho mais baixo, né? Tem mais um ali, vamos ver Outro miniquiu? Deve ser nível alto também Aham, mais um Caramba, aqui é bioma divino 33, pior ainda 33, é Deve ser porque tá de noite Deve spawnar Pokémon Fantasma de noite Sim, eu quero um Gasly Uhum Eu quero um Bulbasaur também E um Onix Opa São os que eu quero Sim, sim, como descobriu? Muito Mimiquiu aqui Mais fácil de aparecer um Pokémon Fantasma no pântano Aí o Alexandre Gamer deu a dica pra gente Olha só Temos experts no chat Volta, volta Meu Deus É, volta O que é aquele bicho? É um Charizard Galera, achamos o Charizard Delibird, Pokémon Natal Eu acho que ele tá atrás de você Sim, ele tá atrás de você Ah Será que a gente vai sair dessa neve infinita? Isso que eu não botei bioma grande Só tem neve no mapa que a gente fez aqui Aham Move Tutor Hum, vamos sequestrar ele Ele pode fazer Uh, Drill Run Ok Ah, eu preciso de gelinho Como é que eu consigo esse gelinho mesmo? Não faço ideia Eu lembro que ele é cristalzinho, tá ligado? Olha lá o bicho gigante Satanás Cara, isso não é uma evolução? Isso não é um lendário? Um boss? É um Pokémon normal? Deve ser de Alola, né? Porque eu não conheço esse bicho A Boma Snow? Não Não? Não Evolução do Crabrawler É de Alola É muito difícil lembrar o nome de mil e sei lá quantos Pokémon É evolução do Crabrawler Eita! Crabrawler 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 Muito obrigado, Davi, o Super Sport Nossa, é muito gelo, não passa Vamos lá, vamos embora Ó, lá na frente tem outro bioma Só que a gente vai precisar de barco pra chegar Ih, que barco? Um pé Você quer pé? Nadando? Não é, porque eu não Tem só vana lá Mas vai ter Pokémon diferente Ó, tem Sugarcane aqui Que a gente pode plantar por ali Ó, vai ter uma eternidade pra gente Um Squaro! Eu achei um Squaro, gente! Um Squaro Um Squaro! Horse embaixo da gente também Mais pequeno Não, não, que horse Vou bater nele um pouquinho Vou bater nele um pouquinho Vou tentar jogar E ele tá upando a defesa Vou jogar Pokéball nele Um Shinx! Um Shinx? Cara, e se eu mandar um Water Gun nele? Porque ele tá aumentando a defesa Ele não é um Special Defense, né? Ih, travou? Alô? Ah, alô E caiu Caraca, olha esse King É nadando, moleque De lado Que? Rapaz O Kaiô Acabou de aparecer Cadê meu Squaro? Acho que ele morreu Morreu não E um Taurus Que nível que ele tá? 21 Não mexa comigo Cara, eu vou ver Se a gente acha uns Magikarp Então pra gente pegar amanhã Tem um brilho aqui Mano, eu achava que era um Magikarp Shine Vocês tão vendo um brilhinho? Deve ser Mano, eu acho que é um Pokémon Shine Será? É um Horse Shine Meu Deus! Um Mega Garchomp Shine Um Mega Garchomp Shine é... É meninos Cara, eu vou jogar uma Pokébola na cara Dele Ele vai quebrar Mas a esperança é a última que morre Depois a gente passa as coordenadas Que eu não tô conseguindo te achar Peguei! Eu peguei! Na primeira! Eu peguei na primeira! Se liga No meu Horse Shine Olha Meu Horse Shine Um Growlithe Vou pegar o meu Arcanine já Ficou safado Vou usar o Subble na real Porque o Subble dá mais pau a pau ali com Com o... Growlithe Water Gun Vai Isso! Pardê! Achou? 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 Vamos ver se a gente pega, galera Verdade! Eu peguei o Pokémon Dragão É quem tava pedindo aí, ó E agora eu capturei o Growlithe Aí, meu time tá maneirão Que bom pra você Vamos girar Farig Vai pegar? Não sei se não dá Eu ajudo a enfraquecer Quer que eu pegue ele pra você? Não precisa, não precisa Quebrar ele na mão, então Otário Venha! Acho que não vai dar não, hein, gente Na real Tackle Nossa, o Tackle dele é brabo, né? Ele matou a gente num Confusion É Ai, ai Cara, eu tô dando sorte com o Pokébola Eu vou jogar Pokébola É um planície Quebrou, quebrou Nossa, ele vai me matar Tô jogando Pokébola pra sobreviver, gente Questão de sobrevivência Ou não, né? Eu posso simplesmente me matar, meu Morreu? Não Boa Oxe, tá me batendo com o Fire Spin Tem um cara muito pistola aqui Vindo pra cima de mim Nossa Eu vou morrer Se eu não for mais rápido Baby Doll Eyes Morreu, trouxa Water Pulse Finalmente um ovo bom Vou pegar essa coisa aqui Esse bicho vai bater na gente aqui Provavelmente Vai matar o fogo, raposa Cara, o Watch Hog Ele vai matar a gente Ele tem um nível muito alto Vou tentar dar Run Não consegui Morrei, faleci Run Que deixa fugir Mano, me deixa em paz, velho Pokémon chato, velho Ele vai te destruir Para Desgraçado Seu bicho Noia O ginásio de psíquico Será? Será que a gente vai achar comida aqui? Ó, tem uns trigozinhos aqui pra gente Obrigado Deixa Ficar maduro Ó, tem o centro Pokémon aí em cima Gadaço a construção Se eu vou olhar Ah, tem um labirinto invisível Esse ginásio Esse é um vocarona? Aqui é o bagulho que evolui pro vocarona, não é? Inseto de fogo Ah, o Diglett Ah, o Diglett Eu pisei no Diglett sem querer Estou no lugar perfeito A gente está no lugar perfeito Pra gente upar os Os iniciais Sim Ah não, tem um centro Pokémon No meu nível 30 não Dá pra quê? Dá pra quê? Gente É, ficar Roubar uma casa e ficar por aqui Se liga no meu sub Ao nível 13 Solando Um namo ao nível 30 Só se liga Só se liga Se ligou, né? Você viu, né? Venha dormir Tá amanhecendo já Mas Ó, parece a gente indo dormir na vida real Sim Quando tá de manhã, quase O dia inteiro A madrugada inteira Jogando Suíte E assistindo um documentário